Fala rapaziada seja bem vindo aqui no meu canal e hoje 3K do Aliexpress né aí ó acabou de chegar aqui ó K7 12 velocidades 1150 eu acho que é 1150 sim tá vamos pro Amazon Box aí é não fui tributado tá não fui tributado e ele chegou em torno de 12 dias tá bom 12 dias 12 dias custo-benefício excelente falou o vendedor e quem quiser saber o Eita nozes quem quiser saber o link do vendedor é só mandar uma mensagem lá que eu vou dizer tá tá esse é que eu trouxe para revender tá bom aí ó 12 velocidade aí galera show de bola vou abrir aqui ó galera corrigindo 1152 não é 1150 1152 1152 tá 1152 deixa eu tirar esse algum aqui eu acho que esse aqui eu não tenho cubo a gente tem uma noção mas é mais ou menos isso e aí galera vou segurar muito aqui vou virar aqui vem todo desmontado e aí ó 1152 é da VG Sport tá bom marca dele aqui ó marca dele aqui ó marca dele aqui ó BG Sport deixa eu só vou botar aqui para focar para vocês verem ponto aí ó BG Sport show de bola ele não é muito pesado ele não é muito pesado tá bom ele não é muito pesado a última coroa aqui é 52 tá vem até marcando aqui já tá bom todos bem é 32 36 40 44 e 52 aí ó aí tem essa partezinha aqui também ó 21 21 21 21 21 21 ó 21 24 ó e 28 aí essas aqui é a 11 a 11 a 11 14 15 11 ó 11 13 15 e 17 show de bola vamos pesar aqui pra gente a gente ver aqui acho que ela tem uns 400 e poucas gramas não tenho muita certeza tá é para cubo shimano tá bom cubo shimano deixa eu só pegar a balancinha aqui ó pra gente ter uma noção aqui de peso vamos lá vamos lá deixa eu botar em um lugar fixo aqui vamos lá galera 700 de gramas 700 708 gramas que tem tá esse K7 aqui tá é um K7 ó custo benefício bom tá em vista dos outros aí galera você vai pagar 1.900 reais um K7 esse aqui se eu não me engano tá 450 reais vou anunciar ele lá no na Shopee no Mercado Livre na Shopee eu anuncio um pouco mais barato porque a taxa da Shopee é muito mais barata Mercado Livre é mais caro tá e se falar comigo direto eu faço um desconto aí pra galera aí tá bom então é ó K7 é 11,52 12 velocidades da IG Sport falou quem tiver interessado é só mandar mensagem eu envio o link do vendedor lá fora e envio e vou deixar meu link na descrição aqui tá bom é pra você que não é inscrito no canal galera se inscreve aí e fortalece o canal falou eu vou trazer mais novidades pra vocês tá chegando aí canote retrátil da Zoom tá vou trazer pra vocês aí na semana que vem essa novidade aí o retrátil da Zoom cabeamento interno e cabeamento externo falou já deixei esse reviewzinho pra vocês aí então ó ative o sininho de notificações tá vai ficar aqui Errou sininho de notificações tá bom e pra você receber as próximas os próximos vídeos falou fortalece o canal galera muito obrigado aí até a próxima valeu hein tchau